Música Gente, olha só, é um circuito bem movimentado e pra você que tá em casa ou tá no trabalho Eu tenho o prazer de anunciar pra você em primeira mão Que a gente tá aqui num lugar muito bacana na cidade de Manaus Que acaba de ser inaugurado, que é a Boate 092 Eu falei boate, mas a pegada não é bem boate não Será aquele lugarzinho aconchegante, aonde você pode trazer a namorada Aonde você pode trazer o marido Pode trazer no espaço onde você consegue ter um lugar assim Pra tomar uma bebida legal do lado de fora E ter um lugar bacana pra se ouvir uma música de qualidade na parte de dentro Agora imagina tudo isso misturado num lugar bem localizado como é o Vera Alves E ter uma promoter como Laura Abreu, meu amigo Imagina, rapaz já começou bem em 092, né? Começou bem, né, não? Mas, ó, que prazer te receber aqui, que prazer receber o En Circuito, que é parceiro nosso É... a 092 vem com uma proposta lá, o Jimbar Vem com uma proposta de trazer uma novidade pra cidade de Manaus E essa novidade que a gente tava precisando E eu tenho certeza que a gente vai atender o nosso público Ainda pelo giro aqui pelo 092, eu tô aqui com a Amanda, com a Camila e com a Thay Elas que vieram pra inauguração, pra essa mega inauguração Eu quero que vocês falem o que vocês acharam da casa A casa tá linda, tá maravilhosa, gente bonita, alta astral, música boa O ambiente tá super diferente, adorei a estrutura, o palco, a localização Você consegue ver de todos os ângulos, o som maravilhoso, recomendo A equipe tá de parabéns pela estrutura É isso aí, continuamos pelo giro com o 092 Eu gosto assim, hein, desse jeito E aí, galera, 092, inovando Ambiente maravilhoso, estrutura completa, atendimento ótimo E a tendência aqui, agora em Manaus, né, a nova casa da turma Sejam bem-vindos Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dançar e o convido Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado May Seven é DJ também da casa E aí, May, o que tu achou da primeira impressão do 092? Ah, incrível, gente bonita, as bandas escolhidas, as melhores na cidade Também a música eletrônica, não esqueceram Não poderia faltar DJ May Seven E é isso, o que tu tá faltando aqui Não tá faltando nada Muita gente linda e a pista agitada e alegre Muita gente linda e a pista agitada e alegre Muita gente linda e alegre Will we walk down the street?